E aí galera, beleza? Tô com mais vídeo pro canal e hoje eu tô ensinando vocês, pessoal, a como tá baixando o jogo T-Surge em português e apenas, pessoal, 4GB, em vez de você tá baixando a versão Codex, que pesa mais de 10GB, pessoal, eu vou baixar essa versão que eu vou estar disponibilizando pra você na descrição do vídeo, que é apenas 4GB, pessoal. E pra baixar esse jogo, pessoal, eu vou precisar apenas do Torrent, não vai precisar mais de programa nenhum, só apenas o Torrent. Desde instala o seu Torrent, baixa a pasta do jogo e quando eu terminar de baixar, pessoal, a pasta do jogo, vocês vão abrir ela, pessoal, e aqui dentro vai ter os arquivos do jogo, pessoal. Aqui vai ter esse setup, crack, as pastinhas. Primeiramente, você vai vir em setup, dá o botão direito em cima dele, executa como administrador. Aqui, pessoal, eu vou deixar em English e dá um OK. Aí depois, pessoal, você dá o Next, deixa o diretor onde você vai instalar o jogo, não mexe em nada, deixa aí no padrão que você tiver, dá o Next. E aqui, pessoal, vai aparecer essa caixinha aqui pra mim, pessoal, porque eu já tenho uma pasta do jogo instalada no meu computador. Mas pra você, não vai aparecer isso daqui, não, pessoal. Só vai aparecer uma bia pra você expor o diretor onde você vai instalar o jogo, que vai criar um ícone na área de trabalho e instala, pessoal. Aí, quando você terminar de instalar, pessoal, vai criar um ícone desse aqui na área de trabalho, um ícone desse. Aí, pra você estar craqueando o jogo, você vai botar na pasta da instalação do jogo e vai ter uma pasta chamada Crack, que vocês vão abrir, pessoal. Vai vir na pasta de segundo da Codex aqui, vem na pasta Beam e copia, pessoal, esses quatro arquivinhos aqui, copia. Aí, depois, pessoal, você vai ir no diretor onde você instala o jogo e não criar uma tal unidade de trabalho, pessoal, você vai ter que vir no meu computador. Windows C, arquivo do programa T86, ae, vai procurar na pasta do jogo aqui, pessoal, no meu caso, tá aqui, esses dois. Aí, depois, você vai vir na pasta Beam e aqui desse que eu vou colar o Crack, pessoal. Substitua o arquivo destino, marca essa caixa e continua. Aí, depois, pessoal, que você colar o Crack, você vai vir neste arquivinho aqui, ó. Em cima do atalho do jogo, vai ter esse arquivinho, este Emo. Vocês vão dar o botão direito nele, propriedades. Se essa caixinha estiver marcada, você desmarca, pessoal. Aplique e dê um OK. Agora, vocês abrem ele. Aí, depois, pessoal, você vai vir aqui em Language. Você vai botar Brazilian. Brazilian. Do mesmo jeito que eu botei aqui, pessoal, Brazilian, é tudo minúsculo. Aí, você apertando o X, vai aparecer salvinho aqui, pessoal. Você apertei salvar. Salvou, pronto. Agora, se o jogo, pessoal, não vai estar traduzido perfeitamente, para aplicar a tradução em português brasileiro mesmo, você vai ter que vir em Descud. Ainda vai botar uma partinha, pessoal, que é o Descud. Aí, vai ter a parte principal do jogo. Aqui dentro, você vai vir em Language. Vou dar o botão direito aqui nesse arquidinho. Propriedade. Se essa caixinha estiver marcada, você desmarca, aplique e dê um OK. Agora, vocês vão abrir, pessoal, o arquivo Language. E o seu, pessoal, não vai estar assim, não. O seu vai estar em English. Aí, vocês vão digitar assim, pessoal. Assim, eu vou apagar o arquivo, o nome que vai estar em English. Você apaga. O seu vai estar assim, em English. Assim. Aí, você apaga, pessoal. Apaga, 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 apaga. E tem que deixar um espacinho, pessoal. Aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo o comando que você tem que deixar, pessoal. Que é Brazilian. Aí, depois, vocês vão botar, pessoal, Underline. Aí, depois, Português. Pronto. É só digitar isso aqui, pessoal. Aí, você vai deixar Language. Brazilian e Português, pessoal. Aí, depois, você vai apertar no X. E salvar. Prontinho, pessoal. Agora, você vai vir em Vim. Vai pegar o ícone do jogo aqui, pessoal. Enviar para a área de trabalho. Pronto. Agora, o que tinha na área de trabalho, vocês vão deletar, pessoal. E o que nós enviamos, vocês vão dar o botão direito em cima dele. Propriedade. Aqui, vocês vão copiar. Não precisa copiar, não. Aqui, já tem o nome do jogo. Aí, pessoal. Aqui, vocês vão dar um espaço. Vem. Compatibilidade. Marca essa caixinha, pessoal. Se tiver marcado, você aplica. Marca essa caixinha. Aplica e dá OK. Para executar o programa sempre como administrador. Prontinho, pessoal. Este jogo já está funcionando perfeitamente. Agora, é só abrir e se divertir no jogo aí, pessoal. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal para que eu veja os próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Fui, pessoal. Tchau, tchau.